O Rishamá Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículo 20 Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Os discípulos estavam razoavelmente iludidos, se não profundamente enganados a respeito dessa caminhada de Jesus para a tomada de Sião. Eles, na verdade, estavam imaginando que a morte de Jesus anunciada seria uma morte política. Eles estavam imaginando que entrariam em confronto com as autoridades religiosas de Israel e com o poder político romano. E eles estão aqui dizendo que estavam dispostos a morrer. Eles estão dizendo que, havendo a remotíssima possibilidade de vitória contra Roma, aquela mãe pede que os seus dois filhos tenham um lugar de honra no reino desse Jesus que vai conquistar Sião. Mas Jesus está falando de uma outra dimensão de morte, de uma outra dimensão de conquista, de um outro reino e de uma outra proposta de autoridade e de exercício de governo. Jesus está falando do reino de Deus. Jesus está falando do reino dos céus. Evidentemente, a morte como a morte de um mártir político seria possível para esses homens como tem sido possível para centenas e milhares de homens ao longo da história que morrem e dão a sua vida por poderes históricos políticos. Mas a morte de Jesus tinha uma outra dimensão. Por isso que Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. Jesus está falando do reino eterno de seu Pai. Jesus não está falando que vai morrer como um mártir. Jesus não está falando que vai morrer como resultado ou como consequência de uma vida radical. Jesus está falando de uma morte com implicações para toda a eternidade. A Bíblia Sagrada diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Portanto, ninguém senão Jesus seria capaz de beber este cálice, de morrer esta morte. A singularidade da morte de Jesus está presente nessa discussão a respeito de poderes. A mãe e os discípulos conversando sobre um poder temporal e sobre um reino histórico. Jesus falando de um reino eterno e de uma morte que repercute para toda a eternidade. A minha oração é que eu seja capaz de fazer este discernimento de que, de fato, o seguimento de Jesus tem profundas e radicais implicações históricas. Mas que Jesus é muito mais do que um mártir e que a morte de Jesus é muito maior, muito mais profunda, muito mais aguda e muito mais consequente do que a morte de qualquer ser humano que já pisou nessa terra. Que Deus me dê olhos, me dê discernimento e entendimento para acolher essa morte de Jesus com repercussão para a eternidade. E que Deus me dê olhos para participar deste reino que não é deste mundo, mas que dá os seus sinais aqui. Eu convido você também a fazer essa mesma oração. Eu convido você também a fazer essa mesma oração. Eu convido você também a fazer essa mesma oração.